O ano de 2019 nos trouxe alguns bons lançamentos de marcas já renomadas. Uma delas foi o Versace, que trouxe o Eros Flame, e ele chegou aí badalado e cheio de novidades. Uma boa adaptação do primeiro Eros original. Agora resta saber se o sucesso foi tanto que começaram a aparecer os seus contratipos. Isso aconteceu? Sim, aconteceu. E a Terra Cosméticos trouxe pra gente, em primeiríssima mão, o primeiro contratipo nacional do Eros Flame, que é o Klaus. Agora, ele é bom ou não? A gente confere isso logo depois do apieta. Logo na primeira borrifada, a gente percebe ali que as notas de cabeça não se manifestam tão prontamente. Ele se achata mais nas notas de corpo, o que é algo costumeiro da Terra Cosméticos, pra gente entender o que é o perfume. Então, ele é basicamente um verdadeiro tapa de limão, baunilha e tonka, de cara sim. Você passa, você sente essas notas com muita clareza. Limão, baunilha e fava tonka. Então, aquele limão bem cremoso e bem na sua cara, assim, exala loucamente, né? Depois de pouco tempo, aproximadamente 5, 10 minutos, você começa a perceber que essas notas ganham a companhia de outras, no caso, a pimenta. Ele tem uma dose de pimenta bem elevada. E isso acaba nos lembrando também o outro Eros tradicional. Sim, há muitas semelhanças. Mas uma delas é fundamental pra fazer com que os perfumes sigam por caminhos diferentes. E aí, mais pra frente, a gente avalia isso. Por agora, ele abre de forma agridoce, né? Azedinho e doce. Os dois juntos. Uma verdadeira limonada naquelas bem recheadas de açúcar. Que, sinceramente, me agrada muito, porque eu sou uma pessoa muito afeita a limão. Adoro limonada, limão siciliano, tudo quanto é limão, eu gosto demais. E aí, depois que assenta, ele fica bem mais cremoso com aquela doçura costumeira, né? Muita tonka e muita baunilha. E depois de um tempo, a gente percebe que aquele ambroxan, que é o âmbar, o ambrox, que é o sintético que tá muito em moda hoje, não exige nesse perfume. Ora, como fazer então que ele tenha tanta presença assim? Como fazer que esse perfume tenha um desenvolvimento que o irmão tradicional, o Eros tradicional, tem? Bom, trocaram-se algumas notas. A pimenta foi incluída aqui de uma dose maior. Pimenta faz com que certas notas sejam acesas por mais tempo. E o ambroxan foi substituído pelo patchouli. Pois é. O patchouli chegou pra canforar o perfume e trabalhar concomitantemente com as demais notas que ele tem na base. Além do cedro também, que é uma nota que faz parte e é bem evidente tanto nesse perfume quanto no Eros tradicional. E também no Eros Flame, claro. No fim das contas, tive um baita desempenho na pele, aproximadamente 12 horas, um monstro. Lavei, tomei banho e o perfume não saía de jeito nenhum. A base dele realmente é uma tatuagem. Gruda na pele. Patchouli, tonka e baunilha, gente. Mas o cedro fica ali horas, 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 horas a fio. A projeção dele, ele exala bem, bem firme mesmo, por aproximadamente 3 horas. Aquele perfume que exala e vai saindo firme. Você passa e deixa aquele rastro quilométrico, né? Dependendo da pele da pessoa, ele fica até exagerado e começa a ficar enjoativo também. Mas depois das 3 horas, ele assenta um pouquinho, fica evidente, presente, mas já não é aquela coisa tão berrante assim. De acordo com as minhas análises, digamos que o Eros Flame seja a versão que tentou voltar àquela antiga potência do Eros tradicional. Digamos que seja por aí. Confesso que eu não conheço o Eros Flame original, tá, gente? Então, tô fazendo uma análise com base no que eu tenho aqui e com que a Terra sempre entrega que são bons produtos. Por eu ter o Eros original, né? Já conheço o Eros há um bom tempo, né? Já tive experiência com a versão antiga e a versão nova, inclusive o meu frasco é da nova formulação. Posso assegurar pra vocês que o Eros Flame foi uma tentativa de voltar àquela versão bombástica que era o Eros anterior. E o Klaus, nesse caso, conseguiu entregar isso. Ó o Rafael participando aí também dos vídeos. Mas o mais importante agora é a gente perceber essas diferenças. Entre o Pátio Lee, sai o Ambrook Sun. Entre o Notas Mais Quentes, a pimenta, no caso, em dose cavalar, sai a menta geladinha que tinha no Eros tradicional. Então, temos um perfume que puxa mais para o oriental neste ponto e exala muito mais do que o Eros. Ele é um perfume bem bombástico, né? Ele marca bastante, tem muita presença, sim. Cuidado com isso, porque você pode empolgar, caso seja usuário do Eros e esteja já acostumado, você pode passar esse perfume e achar que ele não seja lá essas coisas. Mas toma cuidado com isso, porque o nariz da gente engana muito. No que eu testei aqui, com duas míseras borrifadas, eu fiquei perfumado o dia inteiro. Minha mulher ficou perguntando que perfume que era aquele. Tomei banho, fui deitar, ela ainda sentiu o perfume. Nossa amor, troca esse perfume que tá forte. Eu já tinha tomado banho. Só pra vocês terem uma ideia da força que esse jovem aqui tem. Ele não veio pra brincar não, tá? Bem bombástico. Acredito que ele seja um perfume mais baladeiro e perfume mais de conquista, de sedução. Até pela cor do frasco, que é vermelhão também, né? Acho que evoca aquele símbolo, o frasco bonito da Versace. E aí eles fazem essa versão mais powerhouse. Eu acho que vai ser um sucesso. Não tem original ainda. Quando eu pegar, eu vou fazer uma resenha dele individual e eu vou verificar se é isso tudo mesmo. Mas já adianto pra vocês que o Klaus, por si só, é um baita de um perfume. E vale a pena, vale aí a sua compra. Se você já conhece o Klaus, comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante pra nós. Se não conhece, fica aí a dica de experimentar. Se não gosta do Versace Eros, acho difícil que você vai gostar desse aqui também. Agora, se gosta, certamente ele também vai fazer parte da sua coleção. E no mais, pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Já vou pedir aquela gentileza de sempre de deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber as notificações. Um forte abraço. Fim aqui com Deus. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau.